Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para mais um episódio de Batman The Mated Series com a fase das novas aventuras. E temos aqui uma trama que é muito bem feita, e estamos falando de um episódio do cara de barro. Quando você fala sobre o episódio do cara de barro, você tem uma belíssima animação. Growing Pains, ou Dores de Crescimento, é o oitavo episódio tanto na ordem cronológica e na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 28 de fevereiro de 1998. Contando com a história de Paul Dini, roteiro de Robert Goodman, direção de Yatsuko Tanaka, a animação foi feita pelo TMC Kyokush Corporation. Na trama, Robin tenta ajudar uma misteriosa menina perdida contra o homem igualmente desconhecido que a persegue. O garoto acaba fazendo amizade com essa personagem, que tem o nome de Annie. Ela é uma garota amnésica com um segredo obscuro. Tudo isso fará com que o Robin descubra que nem tudo na vida possui um final feliz, e que o sofrimento faz parte dela. Nós tínhamos tido dois episódios, ou três na verdade, lá nas primeiras temporadas do Animated Series. O episódio duplo de apresentação do cara de barro, e depois o retorno dele, quando nós temos lá aquela doutora tentando ajudar o Basil Carl, na verdade o Matt Hagen nesse episódio aqui, que tem áreas de Basil Carl. E a animação acaba ficando por aí envolvendo este personagem. Nós tivemos aqui, através das Novas Aventuras, outro episódio que foi aquele especial de Natal. Onde na verdade a gente vê que cronologicamente esse episódio se passa depois deste episódio que a gente está discutindo aqui, o Grant Pence. Pois nesse episódio nós temos a explicação de como o cara de barro conseguiu voltar a se recompor devido a sua dissolução no mar, tal qual a gente tinha visto então no final do episódio, que encerrava a participação dele nas primeiras temporadas do Animated Series. E a explicação acaba vindo de uma maneira um tanto quanto trágica. Na verdade não necessariamente para o cara de barro, mas sim para o Robin, e para a menina que o Robin acaba encontrando, que é a Annie. Visto que na verdade, conforme a gente vai vendo durante toda a trama, ela faz parte do cara de barro. Ela na verdade não existe de certa maneira. Ela é uma parte que forma todo o cara de barro, que teve uma espécie de ciência posteriormente. E é aí que a trama então vai se concentrar em explorar o Robin no que envolve a sua puberdade de certa maneira. Ele se apaixonando por essa garota que surgiu na sua vida. Inclusive ele chega a ver as mazelas de Gotham City quando está tentando procurar ela, mostrando como a cidade é problemática, como a cidade do Batman não é fácil. E ao mesmo tempo descobriu desilusões amorosas quando ele então não tem a possibilidade de ficar com a própria Annie no final de toda a trama. E aqui você até explora aquele lado que envolve o Batman e o Robin, ou toda a Bat-Família tendo seu código moral. E às vezes como a raiva consome eles a ponto de querer ultrapassar essas regras morais. O Batman tem que impedir em determinado momento que o Robin então destrua, acabe com o cara de barro. A raiva acaba tomando todo o coração do garoto. Ainda bem que o Batman está do lado dele. Inclusive como eu termino o episódio aqui é um tanto quanto doloroso, é um tanto quanto triste. O Robin falando sobre o fato de que o cara de barro cometeu o assassinato. E você vê ele andando, inclusive em direção ao farol. Mas mesmo assim é toda uma cena deprimente envolvendo a figura do menino projírio. Descobrindo realmente, tal qual o próprio Batman fala, que não existe final feliz. Nem tudo na vida existe um final feliz. E é aí que nós temos então o nome do episódio que na verdade chama Growing Pains. Dores de crescimento. Que você pode associar a questão física de uma criança que vai crescendo sentindo dores nos ossos, no seu corpo. Mas ao mesmo tempo você pode falar também da dor emocional, dos sentimentos de um garoto. De uma garota que está crescendo e descobrindo que a vida adulta não é fácil também. Então é muito interessante como toda a trama, toda a história, que o próprio título do episódio conversa muito bem com o Tim Drake. Ele sabe desenvolver muito bem o personagem. Fazia tempo que a gente não tinha um episódio focado nele. Nós tivemos o segundo episódio da apresentação do Tim e depois a gente teve tanta coisa com ele. Agora então a gente tem algo um pouco mais focado nessa figura muito importante pra animação como um todo. Fazendo com que esse episódio seja um dos mais memoráveis de todas as novas aventuras. Mas realmente é um episódio que quando você vai falar dos 10 mais, dos top 5 episódios envolvendo as novas aventuras. Você de alguma maneira vai ter que colocar esse episódio. Porque realmente ele é muito bom. E a gente só falou da parte que envolve o desenvolvimento do Tim Drake. Porque você tem que falar de outra parte que também faz com que esse episódio seja maravilhoso. Que é a própria animação. Conforme destaquei nos créditos aqui, a diretora desse episódio é a Atsuko Tanaka. Ela é conhecida pelos seus trabalhos nos filmes do estúdio Ghibli. E você vê muito o que é a característica do estúdio Ghibli sendo aplicada pra esse episódio. Nós já tínhamos conversado antes que alguns animadores que trabalham no estúdio Ghibli hoje em dia. Tinham trabalhado naquele episódio triplo do Batman e o Superman se encontrando lá em Superman Emitted Series. Aqui a gente tem outra pessoa também que trabalhou, que trabalha no estúdio Ghibli. Trazendo as suas experiências aqui pra mostrar toda a animação. E realmente meus amigos, é uma animação belíssima. Meio que é uma regra hoje em dia, né? Ou melhor, uma regra que se estabeleceu pra toda a animação do Batman. Quando você vai falar sobre um episódio do Cara de Barro, eles sempre chamam a galera que sabe fazer muito bem a animação. Tanto é que na apresentação do Cara de Barro lá, nós tínhamos uma das subsidiárias da TMS fazendo o trabalho lá com o Cara de Barro. Que é o mesmo estúdio que tinha feito a Kira. E aqui a gente vai no mesmo aspecto. Outra empresa subsidiária na época ali da TMS acabando fazendo então toda a animação aqui e fazendo uma coisa belíssima. Aquele momento que nós temos a Anne aqui sendo absorvida pelo Cara de Barro, realmente é uma cena fantástica, trágica, muito trágica. Mas muito bem feita. Então você consegue traduzir muito bem a Tim Drake aqui com as suas dores de crescimento, do todo o seu emocional com um final triste. E ao mesmo tempo você faz uma animação belíssima aqui traduzindo então todas as dores. Você fala da dor física também da própria Anne sendo consumida pelo Cara de Barro, veja só. E não é atoa que ela é colocada como uma criança também, uma criança descobrindo um pai aqui que em tese seria abusivo e depois ela sentindo as dores de ser reabsorvida pelo próprio Cara de Barro. Então veja como o título faz sentido também com a personagem aqui. Então nada é gratuito nessa brincadeira toda. Então só pelos desenvolvimentos aqui pela qualidade da animação você já fala que o episódio show 10 funciona muito bem. Além do mais nós temos outras curiosidades, essa é a última aparição do Cara de Barro dentro da animação do Batman. Posteriormente ele só apareceria dentro do universo animado nos episódios da Liga da Justiça, onde ele se juntou à sociedade secreta do Gorilla Grodd na formação da sociedade secreta. Além disso nós temos uma placa aqui no episódio dizendo Kane, que é o sobrenome do co-criador dos quadrinhos do Batman, o Bob Kane. Também poderia ser uma referência à família Kane, de onde vem a mãe do Batman, a Martha Kane. Entretanto em nenhum momento o episódio realmente faz referência à família Kane, então você pode interpretar de várias maneiras possíveis. Além do mais nós temos o fato que o visual da Enia aqui é inspirado na personagem Matilda, no filme O Profissional de 1994. Personagem esse que no filme era interpretado pela atriz Mirim na época, Natalie Portman. E também tinha o personagem Leo que era interpretado pelo Jean Reno, filme dirigido pelo Luke Bisson. Então eu não tenho nenhuma crítica negativa a trazer desse episódio, realmente pra mim ele é muito bem feito, é perfeito. Uma grande indicação pra você assistir se você nunca assistiu. Teste toda a animação, obviamente, mas se você quiser escolher alguns episódios especificamente, esse aqui é um deles. Particularmente esse foi o primeiro episódio que eu assisti das novas aventuras do Batman. Quando eu do nada estava vendo lá então o Warner Channel e cliquei lá no domingo então pra ver o que estava acontecendo e começou a exibir esse episódio. Nós tínhamos um Robin pequeno, cadê o Robin com o uniforme verde e vermelho? E de repente ele estava conversando com essa garota. E além do mais o Batman aparecia posteriormente com o uniforme mudado e assim por diante, eu realmente estava perdidaço no que estava acontecendo ali nas aventuras do Batman. Então pra mim foi um momento de redescoberta da animação. E foi bacana também saber que existiam novos episódios que estavam rolando envolvendo a animação clássica dos anos 90. Então existe essa curiosidade na minha vida envolvendo o Animated Series e as novas aventuras. Esse foi o meu ponto de partida com os novos episódios. Mas reforço, um grande episódio, tem que assistir, esse vale muito a pena e o cara de barro é um grande personagem. Um grande vilão. Quero saber de você o que você acha desse episódio, críticas positivas ou negativas a acrescentar. Traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. E aproveite o vídeo de outros vídeos do canal, como a nossa playlist de resenhas envolvendo o Batman e o Animated Series. Já são vários episódios resenhados pra você dar uma olhadinha e deixar os seus comentários. Deixa aqui o emoji para seguir nos comentários pra segurizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se noticar nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia.